Deus usou as reis para lhe dar a alimentação Saindo daquela terra, o ar que lembra que sou Chegou para o outro lugar, a tronça é um calcão Sou o Senhor em Deus, o Senhor em Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, a fé nos contos da alegria Só o Senhor é Deus Eu vejo para a igreja, salmo 133 O Senhor é Deus, só o Senhor é que os irmãos viram em União Seriam desfeitos de vir aqui hoje Participar com os irmãos, os seguidores de Cristo Porque o que está se cumprindo na minha vida hoje Foi o que a mãe do pastor Sebastião Dimas Usou em Radegueta Não tem como rejeitar Está aqui, meu endereço, telefone, quem quiser Vigília, consagração, palestra Eu sou capelão E é de graça É de graça Pregação, tudo é de graça Tá? Hoje, Deus usou ele para vir aqui Hoje Carrá-se com manai Nigá-se com a séria Querida Deus usou esse homem aqui tremendamente Eu estava pensando em parar Porque o faraó está vindo aí Mas a ordem é para marchar Marchar Amém? Eu sou o meu Deus Amém? Amém? Amém?